Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua casa Bom dia Bom dia povo de Deus Tentei iniciar o vídeo Hoje mas não Não ficava no público Reiniciei Mas vamos começando Nossa senhora vai passando a frente A Vilmar Magalhães Bom dia meu irmão Fátima Bom dia Bom dia Oleguina Gama Quênia Bom dia Bom dia Eli Cortes Zenita Bom dia Bom dia Exaltina Sandra Passagem Bom dia Bom dia Angelita Que bom que Nossa senhora Vai trazendo cada um de vocês Pra rezarem conosco Que Deus abençoe cada um de nós Muito feliz a Vilmar Por você ter entrado aí Pra rezar em tempo real Nossa senhora Passa a frente das suas causas Meu irmão Hoje vamos rezar mais rapidinho Porque nós temos um compromisso Temos uma missa De envio ao trabalho Pra o encontro do SEC E a missa começa às seis horas Então nós vamos ter que rezar Bem rapidinho Porque fica na igreja Do lado de lá E nós temos que chegar mais cedo Louvado seja Deus Pelo dia que amanheceu E vamos começando Sejam todos bem-vindos Pelo sinal da Santa Cruz Livre-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Lembrando que Rezando hoje Agora nós retornaremos A oração Aqui Pelo Facebook Na terça-feira Porque Não rezaremos ainda Amanhã, né amor? Amanhã não vai dar não, né? Então rezaremos hoje E aí só retornaremos Na terça-feira Valdirene Balieiro Bom dia Que Deus te abençoe Nossa Senhora Passa à frente Das suas causas Que bom que você Acordou bem cedinho Hoje Pra rezar conosco Divino Jesus Nós vos oferecemos Nós vos oferecemos Esse texto Que vamos rezar Meditando nos mistérios Da nossa redenção Concedei-nos virtudes Que nos são necessárias Para bem rezá-lo E a graça De ganharmos As indulgências Dessa santa devoção Oferecemos Oferecemos particularmente Em desagravo Dos pecados cometidos Contra o Santíssimo Coração de Jesus E o Imaculado Coração de Maria Pela paz do mundo Pela conversão Dos pecadores Pelas almas Do purgatório Pelas intenções Do Santo Padre O Papa Pelo aumento E santificação Do clero Pelo nosso paroco Pela santificação Das famílias Pelas missões Pelos doentes Pelos agonizantes Por aqueles que pediram Ou que prometemos As nossas orações Por todas as nossas Intenções particulares Que agradam a Deus Pela nossa cidade Pelo nosso país Pelo amor E pela paz No mundo Bom dia Rosa Que bom que você Entrou aqui Para rezar conosco Bom dia Vanusa Deus abençoe Cada um de nós Bom dia Bete Louvado seja Deus Por cada um Que vai entrando aqui Cada uma E estamos aqui Com os besourinhos De luz Como é que chama amor? Mariposa Mariposa É formiguinha Que cria asa Mas acho que não dá Para atrapalhar não Elas vêm aqui Coçam um pouquinho O braço Creio em Deus Todo poderoso De onde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne E na vida eterna Amém Maria Elza Bom dia Minha irmã Meu paizinho Bom dia Bom dia Minha mãezinha Eu peço a bênção de vocês Que Nossa Senhora Já vá passando À frente Das suas causas Maria Elza Sempre traz Muitas intenções Reza por muitas pessoas Nossa Senhora Já vá acolhendo Cada intenção De cada um de vocês Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Tem mais pessoas Rezando conosco Se puder clicar no vídeo E deixar o seu bom dia Para eu ver quem que é Mas já peço Nossa Senhora Para receber você aqui Mirinha também Bom dia Bom dia Nadima Nossa Senhora Vai trazendo Seus filhos e filhas Para oração Deus abençoe Deus abençoe Cada um de vocês Rezeu Pai nosso Pai nosso Que estás no céu Santificado Já rezei? Então O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concedeu Do Espírito Santo Abençoai-me Ó filha Do eterno Pai E não permitais Que eu ofenda Meu Deus Com pensamentos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui A escrava do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Abençoai-me Ó mãe Do eterno Filho E não permitais Que eu ofenda Meu Deus Com palavras Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós Abençoai-me Ó esposa Do Espírito Santo E não permitais Que eu ofenda Meu Deus Com obras E omissões E fazei que Sobretudo Ame sempre De todo o coração Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém Para quem chegou aí depois Hoje estamos rezando Bem rapidinho Só vamos meditar Mesmo o Santo Terço Porque nós temos Um compromisso Às seis horas A Santa Missa É uma missa De envio aos trabalhos Do SC Do encontro Então a gente vai rezar Bem rapidinho Mas Deus sabe Cada intenção Que eu e Jovito Trouxemos no coração Hoje E já suplico a Deus Pela intenção De cada um de vocês Rezando hoje Voltaremos a rezar Somente na terça-feira Porque tem um encontro No final de semana E muito provavelmente Na segunda Eu não vou conseguir Rezar Hoje contemplaremos Os mistérios luminosos Quinta-feira Dia de adoração Ao Santíssimo Não deixemos Jesus Sozinho no altar Da nossa igreja Na capela Da nossa igreja Vamos até lá Dizer um bom dia Um boa tarde E também Vamos lá Para lavar A nossa alma Para derramar Diante de Jesus As nossas preocupações Aflições Os nossos medos Os nossos anseios Mostrar para Ele Qual o desejo Que nós temos No coração Quais nossos sonhos Mas também Para derramar A nossa gratidão A Ele Por tanto Que Ele faz Por nós No primeiro mistério Contemplamos O batismo De Jesus Feito por João Batista No Rio Jordão Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é confusco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rosa próspero Bom dia Minha irmã Que bom que você Já chegou aqui Para rezar conosco Nossa Senhora Passe à frente Das suas causas Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Madre Lúcia, bom dia, que bom que a senhora já entrou aqui também para rezar conosco. Nossa Senhora, passe à frente das suas causas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mirtes, bom dia, seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Nossa Senhora passe à frente das suas causas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente a que for mais precisar, da vossa infinita misericórdia. Marlete, bom dia, que bom que Nossa Senhora já trouxe você também para rezar conosco. Que Deus te abençoe sempre. Nossa Senhora passe à frente das suas causas. Jesus, manso e humilde de coração. Fazer do nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria. Seja a nossa salvação e a nossa guia. No segundo mistério, coloco as intenções de cada irmão, cada irmã, as que estão aqui colocadas, mas as que estão no coração. E que Deus acolha as nossas intenções, que são tantas, não vamos descrever, por causa do horário que nós temos hoje a cumprir. Marli Correia, bom dia, que Deus te abençoe. Que bom que Nossa Senhora já te trouxe para rezar conosco. No segundo mistério, contemplamos Jesus nas bodas de Caná, transformando a água em vinho, a pedido de Maria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Andréia Alves, bom dia, minha irmã. Que bom que Nossa Senhora já te chamou para oração hoje conosco. Que ela mesma passe à frente das suas causas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Isso mesmo, Zenita. Vamos rezando uns pelos outros. É isso que Deus quer de nós. Que sejamos intercessores. Que sejamos missionários. Ai de nós, se não evangelizarmos. Ai de nós, se não preocuparmos com a dor do outro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ô meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, Santa Faustina, rogai por nós, Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. No terceiro mistério, coloco mais uma vez a causa de cada irmão, cada irmã, as que estão por aqui nos comentários, mas as que estão no coração de cada um. Contemplamos no terceiro mistério, Jesus anunciando o advento do reino e o convite à conversão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao qual o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia, Maria Santos. Deus abençoe você. A paz de Jesus e o amor de Maria. Nossa Senhora, passe à frente das suas causas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Santa Luzia, rogai por nós, Jesus manso e humilde de coração, Passei do nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia. No quarto mistério, contemplamos a transfiguração de Jesus no Monte Itabur. Coloco mais uma vez cada intenção que nós trouxemos no coração hoje, que não estamos lendo por causa do tempo que não temos. Temos que estar na Santa Missa às seis da manhã e é bem mais longinho daqui de casa. Margarete, bom dia, que Deus te abençoe, minha irmã, que ela passe à frente das suas causas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agradecemos a Deus pela chuva, terra está molhada, né, meu bem? Graças a Deus. Tanto de besourinho aqui, aqueles besourinhos da época da chuva, mariposa, eu lembrei, gratidão, meu Senhor, pela chuva, pela terra que está molhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezo por esse encontro do SEC que teremos no final de semana, que o Espírito Santo possa iluminar cada casal que estará ali. Abençoai, Senhor, abençoai a nós também que estaremos a trabalho. Traga, Senhor, muitas bênçãos, traga a conversão, traga a transformação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. São Cristóvão, rogai por nós, ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia. No quinto mistério, contemplamos a instituição da Eucaristia, onde Jesus se faz alimento com o seu corpo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Acolha, meu Senhor, cada intenção colocada aqui, a intenção que cada um acordou hoje para colocar no seu coração e no coração de Nossa Senhora. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisaram da vossa infinita misericórdia. Espírito Santo, iluminai-nos. Ó doce coração de Maria, sede a nossa salvação e a nossa guia. E vamos saudar a Nossa Senhora com uma salve, Rainha, para a gente encerrar essa oração hoje. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida do Sul e esperança nossa, Deus salve. A vós, Bradamos, desagradados, filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E apoia a devolgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendita é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje foi bem rapidinho, meus irmãos e minhas irmãs, mas Deus acolhe as nossas intenções. Sou grata a Deus por cada um de vocês que chegaram aqui para rezar conosco, porque vocês não vieram por vocês mesmos. Vieram porque Deus e Nossa Senhora trouxeram, assim como nós estamos aqui também por eles. Que Deus e Nossa Senhora recompense vocês por esse zelo e essa fidelidade. Tenhamos todos a paz de Jesus e o amor de Maria. Bom dia. Lembrando que voltaremos a rezar agora na terça-feira. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora. Entrar, me esvazio de mim Me esvazio de mim Sobra teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Obrigada. Amém. 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 Tchau, tchau.